e fala pessoal beleza seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal sou alexandro barbosa e você está no canal polivalente hoje vamos estar falando um pouco sobre assentamento de tijolo na argamassa pessoal estou com um pouquinho da argamassa aqui já acabou vamos tá fazendo mais isso mas eu vou estar mostrando para vocês aí como você está fazendo para que o tijolo não fique tão feio hora que você for assentar tijolo na argamassa beleza então é o seguinte como todos sabe quem senta tijolo na argamassa sabe que com o decorrer das fiadas que você vai assentando o tijolo ele vai ficando feio mais ou menos igual tá aqui perceba que vai ficando ondulado vamos dizer assim as tuas fiadas qual que é a dica que eu vou deixar hoje pra vocês aqui perceba aqui né como está ficando e perceba aqui pessoal né perceba que aqui a linha já tá bem retinha já tá mais perfeita porque que só porque aqui eu vou estar mostrando um segredo pra vocês cada quatro fiadas é interessante você fazer fazer uma fiada na massa na massa branca ok que você vai estar acertando a altura né ó aí a altura vai ficando retinha você já pode começar tá sentando as outras fiadas na na argamassa daí que vai não vai te dar problemas ok porque se você sentar só na argamassa ela vai ficando muito cheia de onda e vai ficar um uma parede muito ruim na hora que você for colocar a caixaria lá na parte de cima e além de que fica esteticamente muito feia e muitos não gostam de sentar na argamassa porque fica uma parede feia mas apesar que se você for rebocar ela ela não tem problema né se você ficar feio o muito importante é você tá com o plumo da parede perfeito repare aqui vou tá mostrando para vocês aqui ó repare que o plumo na parede ela tá perfeita ela tá retinha né se ficar toda rondulada aí fica ruim para você na hora que você for rebocar mas se o plumo tiver perfeito e volta aqui ó pode ver ó quando a parede tá reta não tem problema né porque a estética depois você vai tá rebocando e vai tá eliminando o problema da da estética da parede tá um pouco torta vamos assim as as fileiras né então isso aí pessoal você quer uma dica que eu deixo para vocês aí para quem tá começando aí então sempre quatro feira de tijolo quatro fiadas de tijolo na argamassa uma na massa branca então você vai tá acertando a altura perceba aí ó beleza então a dica que eu deixo aí para quem gostou do vídeo aí deixa seu jóia Deus te abençoe e até o próximo vídeo fui foi